As distribuidoras da Neo Energia estão trabalhando de forma intensa para garantir o fornecimento de energia elétrica com qualidade e segurança durante o Carnaval 2024. As empresas aumentaram as equipes e reforçaram a manutenção de redes, principalmente no Nordeste, onde estão as duas maiores festas do país, em Recife e em Salvador. No Rio Grande do Norte, a Neo Energia Cozerne tem realizado uma série de inspeções termográficas na rede elétrica que atende os principais polos carnavalescos do Estado. Já foram vistoriados postes, transformadores e alturas dos cabos nas avenidas que se transformam nos principais endereços da folia em Natal, Parnamirim, Caicó, Tibau, Assu e Macau. Nossa rede tem uma altura geralmente de 5,5 metros, certo? A altura em relação ao solo. Então, o trio, cada trio tem uma altura específica. Então, a gente observa se aquela altura do trio que foi especificada no ofício está abaixo da nossa rede, 5,5 metros, ficando uma distância de 50 centímetros de segurança. Se for constatado que a nossa rede está dentro da altura padrão, o custo para a remoção e para a adequação dessa rede fica a cargo do solicitante, seja a prefeitura ou seja um particular. Se caso a nossa rede esteja realmente abaixo da altura padrão, a Cozerne é quem faz essa alteração. Mas a nossa rede toda já está dentro do nosso padrão de altura. As distribuidoras também contam com recursos tecnológicos para as inspeções. O objetivo da Operação Carnaval realizada pela Neo Energia Cozerne em todo o estado do Rio Grande do Norte é garantir que o folião possa aproveitar o reinado de Momo, brincando com segurança e evitando riscos de acidentes envolvendo a rede de energia elétrica. A Operação Especial para o Carnaval 2024 se soma às ações de manutenção contínuas já realizadas anualmente. Recebemos alguns ofícios de passagem de trio para o Carnaval e aí mediante esses ofícios nós vamos a campo, nossas equipes para fazer as medições da rede a fim de identificar se aquela passagem pode ser autorizada ou não, com segurança, sempre visando a segurança da população. Pamela Santos lembra aos interessados em contratar o plano de energia para a temporada do Carnaval, a chamada ligação provisória, pode entrar em contato com a empresa, se dirigindo ao escritório que fica na rua Augusto Severo, próximo à agência da Caixa Econômica. Importante também orientar os nossos clientes, a população, de que façam a solicitação de ligação provisória, para quem vai ter barraquinha aí de Carnaval, com sempre quanto à excedência de cinco dias úteis, não façamos gato de energia, né? Ligações clandestinas, porque além de ser um crime, também pode ocasionar sérios problemas de segurança para quem está fazendo e para a população que está ali se divertindo. Então, jamais faça gato de energia ou ligação clandestina na nossa rede. www.azultododia.com.br Você por dentro da notícia.